Cientistas da Universidade Pública de Navarra, na Espanha, conseguiram manipular com grau de controle inédito um composto formado por termoplástico e pó de ferro, utilizando calor e campos magnéticos. O termoplástico é sólido em temperatura ambiente e se torna maleável acima de 50 graus Celsius. O pó de ferro é atraído por campos magnéticos. Dessa forma, quando o composto é aquecido e um campo magnético é aplicado, a forma do objeto se altera. O aquecimento pode ser aplicado em pontos específicos, com laser, por exemplo, ou em todo o material, usando micro-ondas. Uma vez que o material aquecido esfria, volta a ficar rígido e o processo pode ser reiniciado. De acordo com a Chie Marso, um dos autores do estudo, métodos óticos e magnéticos vêm sendo testados para controlar a matéria remotamente, mas com desvantagens em relação à tecnologia termomagnética testada. Os métodos óticos têm limitações de força e os magnéticos têm limitações relacionadas à precisão. Devido à baixa temperatura de transição e ao uso de micro-ondas, o composto pode ser manipulado no ar, na água ou no interior de tecidos biológicos. Entre as possíveis aplicações para o composto estão telas tácteis, utensílios para movimentar objetos, circuitos reconfiguráveis por meio do uso de partículas de prata e cápsulas que conduzam e liberem medicamentos dentro do organismo.